Música Bancada oposição critica ministro estatal, tamba a saicarta circular, o delimita presidente da autoridade municipal na competência da decisão. A oposição lamenta o político, né? Tamba considera kontra lei no hierarquia presidente da autoridade municipal na competência da diretor geral ato gerai munisípio sira. Deputada Maria Angelica Rangel, Bancada oposição critica, né? Ia ambito debate programa no plano orsamento geral estado. Ringrola Rono Resinghat, o Ministro Administração Estatal, ia plenaria sesta semana, né? No queixa barak, Bancada, Sr. Ministro, hatu, atu hasai competências a presidente da autoridade, presidente do município sira, cataclabele halona assinam documentos a partir de dia 23 de novembro de 2023. Mas, fofa a competência badizia ida, mas atu hasai o halos surat atu noné belagéres está unha município, unha autoridade ida. Tama hau atene cara hierarquia mente tu lei, presidente pam ou a emne, magnia submete dereita com o Sr. Ministro, vice-ministro. Diretor, ida ma tutela dereita baia, ministro, vice-ministro. Caric lei, né? O decreto lei, né? Alteradona, informa a Miami, tamba. Ami haré de confusão. Tamba, presidente, autoridade ou presidente do município sira, né? Haló recrutamento por mérito. Muito bem, itabó de ser no governo, mas não. Belé troca. Maibé tem que submetermos pa lei. Hatamba preocupação, né? Ministro administração estatal, Thomas Cabral, clarifica. Circular, né? Nudar orden, serviço. Tamba, se ia despaisu, se ministero, badiretor sira, mag ten que executa batói e base. Se diretor sira, aí, sira. Nia papel, né? Se ministro, aí, o órgão do governo, aí, haló despaisu ou de liberação, aí, badiretor sira. Diretor sira tem que executa, né? Bahia craig. Tamba, artigo 6 ou 7, dan, se cessação das funções imediatas, né? Maka, a saia circular ou ordem, né? Depois, ia ler, artigo 6 e ponto 3, derrame. Se, depois de entrada em vigor, anessam funcionar do Estado, lá tamo serviço durante o lorão de lima, nem moçã não faça em processo. A ordem, né? Maka, avisa o administrador sira, a autoridade sira, o administrador do processo sira, dan, tem que ir acautelar o nome da ordem, né? E, ia, tempo, bada, se ita, halo, avaliação, mas, sir, ne, beh, halo, pressão de serviços. E, ao município, balão, depois, o diretor geral, a saia, né? Reagem, que, das? Mas, sir, a questão, é, dan, catar, sir, funcionário do Estado, e, sim, a autoridade, ela, e, ele, né, dan, catar, tô, e, dan, be, trocacira, mas, sir, afoem, o serviço. Além de, orçamento, batinang, né? Ministro Administração Estatal, preve orçamento tokon limenu resinghat liu e orçamento geral estado, tindang riunoron resinghat, o direcção, tabá programa sir, hanesan, tokonime na organização urbana, inclusão social, funcionamento na desenvolvimento institucional, na descentralização administrativa na poder local. Adriano Verdial, J.M. dos Santos, J.M.N.